Fala galera, beleza? Alna área e sejam bem-vindos a parte 11 dessa nossa aventura. Como puderam ver no último episódio nós liberamos os minigames e não vamos acessá-lo por enquanto, vamos terminar o modo aventura. Mas logo mais teremos os minigames, puzzle e survivor. Survivor é uma coisa maravilhosa, adoro. Demais. Então o objetivo vai ser passar de uma maneira bem rápida. Assim, de uma maneira mais rápida possível. Gente, eu vou testar essa daqui só pra mostrar pra vocês, mas é uma planta que eu não acho muito necessária. Sabe, nossa, é muito ruim. Eu vou ter que usar a batata aqui, a nossa, porque vem o que nada embaixo da aguinha. Aí fica muito ruim esse carinha, ele é muito ligeiro. Então é bem interessante eu pegar e conseguir acabar com ele o quanto antes. Aqui no seu, no meu, no nosso mito. Ah, galera. Tá tentando instalar o Plants vs. Zombies 3 aqui no Android. Eu não consegui. Eu não sei porquê. Opa, ou no Android. Nossa, eu fui pegar essa planta cara ali. Eu me dei mal. Devia ter pegado a batata mina, né? Hum, pode ser, hein? Bom, vamos analisar aqui o que dá pra ser feito. ou não. Vamos, 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 vamos ganhar, vamos ganhar. Eu sou uau. Sensacional. Vamos lá. Na gameplay. play nossa gente é muito em câmera lenta o papo se escutou o dedinho para jogar com esses dois que ele é muito rápido nossa vai ser bom demais jogar o 2 e aproveitando aqui tomar um gole de água bebo água água faz bem pessoal vamos nos hidratar e combater os zumbis que não gostam de água inclusive na tela da piscina super válido falar isso é isso ela acerta três fileiras ao mesmo tempo ela é boa não não é boa não gosto acho que não tem muita necessidade dela mas eu vou pensar ela serviu tá serviu aqui para o objetivo dela assim para acertar três aqui foi bom não foi bom mas tá bom né devagarzinho serve né será que você colocada embaixo consigo hein dei sorte calma aqui a galera reclamei dela mas ela tá ajudando ela tá boazinha ali ó de boa forma tá ajudando de quente aqui acho que deu para o gasto vai foi mal desparo de bilha tripla você você foi útil você foi útil também uma estratégia aqui muito muito cara né que eu tô fazendo hoje é muito cara plantas plantas são muito acessíveis né agora uma dupla aqui vamos ver se dá tempo certinho não é saber se não era sabido como isso que dá certo sempre suspeita que ela dá certo que falo seis mas os pt de começo que dá certo e é isso galera vamos ganhando será que consigo colocar aqui no meio também dá uma análise aqui coloque no meio também para ver o que dá para ser feito eu vou deixar mais forte a linha aqui de cima que pelo menos pega aquelas duas fileiras ali não compensa nem fazer o que eu fiz ali gente porque é um desperdício não espero ver desse tamanho só para acertar dois mas tá bom agora vai vir a dificuldade aqui mais ou menos vamos só tentar entender para onde vai vir essa dificuldade aqui nesse primeiro momento eu vou apelar ali embaixo tá moedinha moedinha eu vou fazer de uma maneira mais tranquila ali embaixo porque aqui o bichinho é forte aonde explodir porque se eu tiver a ganha rápida né mas ó o plant 2 sinceramente vai ser no vai ser no velocidade máxima assim não sei se eu vou conseguir jogar tão bem né faz muito tempo que eu não jogo mas eu vou tentar tá ao máximo para a gente conseguir um assim um gameplay diferenciado vamos ver como é que fica não sei ao certo são moedinha ou Hum, acho que essa dispara ervilha tripla aqui ajudou, hein, pessoal. Não queria dar o braço a torcer, mas... Ela deixou aqui bem interessante a estratégia. Ela deixou com tudo quanto é lugar. Bom. Vai, vou dar o braço a torcer. Foi bom, vale a pena. Vou colocar mais aqui embaixo também. Ali embaixo quase deu ruim. Ah, mas aqui eu já uso a cerejinha, que vai dar o tempo certinho dela ter carga pra ela. E tchau. Vou pegar ali e caprichar ali e já era. Será que eu preciso deixar ali olhando? Nossa, essa erva daninha aqui é boa. Nossa, boa. Nossa, boa demais, gente. Boa, 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 boa. Pessoal, eu vou fechando a live. Ou, a live, tô viciado, a gente precisa fazer uma live falando isso, hein, galera. Eu vou fechando aqui a gravação aqui. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E... Se inscreva no canal e até a próxima. No próximo episódio vai ser uma tela mais difícil, espero. Ou não. Então, falou. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.